Os figos caídos atraem muitos animais da floresta, mas poucos se atrevem a comê-los à luz do dia. Os catitus permanecem juntos em grupos familiares, e na floresta há pouco o que temer, excetuando o homem. Os catitus são temidos porque podem ser perigosos, atacando quando se sentem ameaçados. Com dentes grandes e pontiagudos na mandíbula e no maxilar, o catitu tem uma terrível mordida. Embora pareça-se a um porco selvagem, sua relação com a família dos porcos é longínqua. Uma glândula no seu dorso libera uma odor que permite aos membros do grupo reconhecerem-se. Se inscreva no canal e ative o sininho para ativar o sininho para ativar o sininho. se inscreva no canal e ative o sininho para ativar o sininho para ativar o sininho.